é isso aí pessoal bom dia aqui a feira de gado da cidade de carnaíba 1º de abril beleza primeira feira do mês é isso aí pessoal curta compartilha inscreva-se no canal deixa joinha beleza e vamos de vídeo beleza genesse titânico na feira de gado de carnaíba de pernambuco vamos lá olha só conta feira começar por aqui é aí pessoal boa né oi 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 faça o negócio e vamos lá beleza e vamos aqui pessoal vamos de pesquisa beleza olha tô mandando por aqui o dia é do senhor isso aqui é é não né beleza obrigado então vamos ver isso aqui e para quem tá ali ó é só que é só esses aqui ó a pintada aqui mostrar o outro tá com duas juntas aqui ó duas juntas de bezerro olha será que é boa bom dia senhor pode dizer os preços por favor quatro novecentos e cinco cento quatro novecentos né cinco cento e aí é assim que sem o outro e o pessoal foi aí ó é isso aí pessoal curta o compartilhe vamos lá vamos de pesquisa o pessoal vou mostrar mais essa aqui para vocês olha essa juntinha olha só bom boa né pessoal vem aí ó ó ó é é mais um jeito para mostrar para vocês e aí ó aqui é a parte traseira viu pessoal O animal aqui é top O rapaz saiu, peraí Vou perguntar aqui o preço a ele, beleza? Olha aí, pessoal Esse branco aqui é quanto, senhor? É seis e meio Seis e meio, pessoal, esses aqui, viu? É seis e meio Pessoal, esses daqui também é dele, né? Olha, pessoal, esse aí e aquela ali Quatro e duzentos e quatro e trezentos aqui, viu, pessoal? Vê aí, olha Olha lá Bom, né, pessoal? Vê aí, olha É isso aí, pessoal Curta, compartilha Deixa o joinha, deixa o comentário Certo? Olha, parte traseira E essa branca aqui também é dele Ok, pessoal? Deixa ele terminar ali Que eu vou perguntar É... O telefone, beleza? Vamos só aguardar aqui Você pode dizer o telefone, por favor? É... Oitenta e três Nove e meia Trinta e cinco Meia, quatro, meia, sete Falar com... Oliveira Ok É isso aí, pessoal Vamos lá Vamos de pesquisa Eu quero comprar duas linhas logo junto Pessoal, mostrando aqui mais Uma junta de bois aí pra vocês Olha só Certo? É, um vermelho aqui, ó Um preço aí, né? Ué Bem pareado Bem pareado aqui, viz Mança de carro, viu? Mança de carro, olha Quatro mil conto, é? Pessoal, olha, apenas quatro mil, viz Quatro mil, mança de carro, olha Ué É isso aí, pessoal Quatro mil aqui, beleza? Vamos de pesquisa aí Valeu Mança, pronto Pessoal, oito e quinhentos aqui, ó Mança, pronto, viu? Olha E aí Isso Tem só isso aí, é? O branquinho, pessoal Que tá escondido ali Dois e trezentos, viu? Por trás Vou mostrar aqui a vocês Porque, ó Tem que contornar esse gato todinho Pra mostrar pra vocês Tô contornando, pessoal Aqui Beleza? Só pra mostrar aquele bezerro lá Ó É aqui Certo, pessoal? De Jesus, olha Ó, é O senhor tá anunciando as vacas dele ali Tem que arrodear isso aqui tudo de novo, pessoal Pra mostrar pra vocês Se eu não me engano, é dois e pouco que ele falou As vacas Ó Assim aqui de chapéu Esse Ué Opa É o preço das vacas É Tô pedindo dois e duzentos tem o preço de vender Dei a mão, Jota Certo, vai Ei, segunda muda O cara pode abrir a boca dela É uma nuvem, ó Quem tem dois e duzentos aí desacupado? Dois e duzentos, viu, pessoal? Vou prestar as vacas aqui Dois e duzentos, quem que é? Isso? Ué Vem a mão, Jota É isso aí É isso aí Dois bezerra, é? É Dois bezerra de cabeça Beleza, tem duas bezerra aqui de Emerson, viu, pessoal? Cabeixo Elas estão por ali, escondidas atrás dos outros gados ali Vem? Ó, Sérgio, ela tá tudo de novo Você tá tudo de novo? Vai Pessoal, vou mostrar pra vocês as duas bezerras de Emerson, viu? É que ela tava escondida ali atrás do gado, olha Olha lá São essas dali, ó Essas e duas, ó Certo, pessoal? Vai lá Foi tudo agora Qual é os valores? Esses dois garrotas aí, rapaz Esses dois garrotas aqui, é? É Beleza As duas bezerras, né? E as duas garrotas aí, ó Duas bezerras e as duas garrotas aqui, viu, pessoal? E aí? Quais são os valores? Cinco, novecentos os bois e três, seiscentos, a gente vai dizer Pronto Tem mais gato pra mostrar, Emerson? Sou esse mesmo Beleza Fala o contato Nove mil, dezenove, parede quatro, oitenta Ok Vamos lá, pessoal Pessoal, tem esse outro gado aqui, ó Tal de Luiz Só que ele não tá aí disponível, não, pessoal Não tá aqui na feira No momento Acho que ele tá tomando café, certo? Tô só deixando aí Registrado pra vocês Beleza? Esses aqui, ó Que tá no meio aqui, viu, pessoal? Isso É dele, só que ele não tá presente, não Aí tô só deixando registrado aí pra vocês Beleza? E vamos lá Vamos continuando a pesquisa Aí, pessoal A vista da feira por outro ângulo Beleza? Olha lá E aqui estão os currais Como vocês estão vendo Os currais aqui Tá sem os donos Olha aí Vamos lá Vamos lá 6 contas 6 contas a boiada grana 6 contas É com preço mesmo Mas você fica pronto Qual a boiada? Os pintados lá Os pintados lá no final Ah, os pintados lá no final É quanto eles? 6 contas 6 contas E essas daqui? Essa aí é 2,200 machos E a vaca é 2,300 Ah, sei Beleza Deixa o contato, por favor 9,636401 Falar com Beleza É do senhor aqui, viu, pessoal Obrigado 100 mil 100 mil Contas esses aqui, viu, pessoal 100 mil aqui, viu E vamos lá Pessoal, tô aqui nos currais aí, olha Isso Passando aqui, viu, pessoal Nos currais Tem que ir adiantando Aproveitando enquanto o pessoal Tá quanto de chamar aqui nos currais? Por favor Aí aqueles garrotos rostos Lá é Desse com paredeira 6,500 6,500 Põe a 2,800 Certo 2,700 lá no Rio 2,700 2,700 1,600 Ok Esses ali é a 2,200 Esses aqui, viu, pessoal 2,200 aí, olha 2,200 Beleza De Djalma Aqui de Carnaíba Beleza E ali tá o Naldo Pinto Já já vou perguntar os preços aí Aí Ronaldo O preço do seu gato, por favor Beleza A 2,600 A 2,600 As vacas, pessoal É de Naldo Pinto Aqui, viu Olha aí Tem que ter cuidado aí Que eles estão passando gado No corredor Cuidado aí Pra não levar um coice Beleza Olha aí É isso aí, pessoal A maioria ali Olha A 2,600 Dessa vaca aí 2,600 E a Naldo Pinto A 2,100 4,200 4,200 aqui, viu, pessoal E vamos lá Pessoal Tô aqui no curral Dos meninos de Carnaíba Vê aí Os animais que eles têm disponíveis Isso Ou é Ô, Vivo E os preços, por favor Ele ia levar 1,600 Ressi um peloto aí 1,600 1,600 Aí um dia varia o preço Mas pode Ressi um peloto Ressi um peloto Ressi um peloto Olha aí, pessoal É isso aí Contato 870 Talvez 641 4718 Ressi um peloto Carnaíba Valeu Valeu E vamos lá, pessoal Pessoal Tem esse curral aqui Só que os não Não estão presentes Então eu vou deixar Registrado aí pra vocês Como vocês estão vendo Olha Certo Não tem ninguém Aqui próximo Então eu vou deixar Só registrado Aí Beleza, pessoal Isso aqui eu acho que é de Djalma também Então eu vou deixar registrado Certo E vamos lá É isso aí, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aqui é o Gnessy do canal Mostrando esse vídeo aí pra vocês Beleza, pessoal? Forte abraço Até mais E fui Tchau Tchau Tchau